Mil Folhas As árvores chiando imensas vejo pela janela da casa Finos braços dançando folhas Pensei que vento andasse junto no passo Satisfeito na sua transparência assoprada Mas a coreografia que vejo complexa os gestos arbustos O mesmo vento assopra cada galho para balé próprio A melodia suave de instrumento folha gira, tronco, gira Roda moinho pela liberdade verde das sementes em transe Na espera do solo certo O rumor do ar a caminho de uma nova ilha pede trilho Pela janela desse andar, segundo da casa vejo Do alto tronco estico passos na sapatilha Como as árvores no quintal cantam Raiz finca a espera A minha e a delas Serena busca-se e a dança com que te venta a alma